Então, pessoal, estamos aqui hoje encerrando as nossas férias pelo Maranhão. A gente está aqui no Maranhão desde o dia 27 de dezembro. Estivemos passeando aqui pelo Centro Histórico da Cidade, tem coisas muito interessantes. Hoje o nosso passeio é aqui no Centro Político, pode chamar assim, né? Desde o ponto político da cidade, aqui é o Palácio, chamado Palácio dos Leões, que é a sede do governo do Estado. Logo em seguida, o Palácio Menor é o do prefeito. E aí temos, ali adiante temos o Palácio da Justiça, né? Desde a Câmara dos Vereadores, Banco do Brasil, Capitania do Esporte. É um ponto bastante bonitinho dessa cidade. Imaginamos que lá adiante esteja a cidade, a parte da cidade mais nobre, né? O centro de residência dos riquinhos, porque nós passamos por locais muito pobres da cidade. Uma pobreza muito exposta. Tirando assim, o centro cultural e esse ponte aqui, a gente viu muita pobreza na cidade. Você concorda, Deja? Deixa eu botar você aí agora. Então é isso. Aí estamos nós, nesse tour pelo Maranhão. Então aqui está o Deja. Dá sua despedida aí de São Luís. Obrigadozinho, São Luís. O que você mais gostou de São Luís? Dessa praça aqui. Dessa praça, de comida? Pode. Ah, não vou comer, pode. Qual o doce típico de São Luís que você adorou? Bacuri. Sorvete de bacuri, mousse de bacuri. Então é isso, turma. Cá estamos encerrando. Viva o mar de São Luís. Ah, é Alcântara, eu acho que é a base de Alcântara, né? Ali tem um cais. Ali adiante tem um cais que nos leva para Alcântara, que é uma ilha. Onde tem uma base militar, de onde são lançados mísseis. É isso? Isso. Então, tchau, São Luís. Certo. Tchau, São Luís.